Lindo anoitecer de final de semana, um sábado maravilhoso, dia 13 de agosto. Olha que lindo o anoitecer. Olha pra isso. Coisa mais linda, gente. Olha que paz. Olha, no meu rancho. Meu rancho, minha vida. É impossível não amar tudo isso. Olha. Simplesmente tudo dourado. Olha. Lindo demais. É lindo demais, gente. Como não agradecer, né? Ao nosso bom Deus verdadeiro. A fonte criadora de puro amor que tudo é. Como não agradecer. Um dia lindo que fez hoje, né? 13 de agosto de 2022. Fez um dia magnífico. Olha. E agora essa lindeza. Encerrando o dia com chave de ouro. Olha. Que benção. É lindo demais, né? Que silêncio. Que paz. Que paz. Olha. Eu gosto de ficar aqui fora até escurecer. Contemplando tamanha beleza. Eu amo tudo isso. Impossível não amar. Boa noite, amigos. Eu amo tudo isso. 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 Obrigado.